A gente segue o baile aqui porque em Brasília, um militar da reserva da aeronáutica matou a mulher e o ex-vizinho a tiros dentro do apartamento onde o casal morava. Ele suspeitava a gente que as vítimas tivessem um caso. O crime foi testemunhado pelo companheiro do ex-vizinho, que filmou tudo. Neste condomínio que fica em uma região nobre de Brasília, os moradores custam a acreditar no que aconteceu. O ex-militar da aeronáutica, Joenil Bonfim de Queiroz, de 56 anos, síndico do edifício, foi preso em flagrante depois de matar a esposa, Francisca Queiroz, de 57 anos, e o ex-morador do prédio, Francisco de Assis, de 41, por ciúmes. Era um zinquilino, ótimas pessoas. Francisco era homossexual e estava acompanhado do companheiro quando foi ao prédio visitar uma prima que morava no apartamento que antes era deles. O casal já estava indo embora quando o joenil apareceu armado e obrigou os dois homens a subirem com ele. O companheiro de Francisco registrou o momento das ameaças. O sargento colocou os dois homens e a mulher no sofá, acusou a esposa e Francisco de terem um caso e disse que o rapaz não merecia estar vivo. Você não merece estar vivo. Você quando entra numa família, tem três coisas que acontecem com o Dom Juan. Se o marido não descobrir, beleza. Se o marido descobrir, você perde a vista ou perde o saco ou a morte. Então você respeita, a partir de hoje, seu moleque. O companheiro de Francisco tenta argumentar. Seu queiroz, eu acho que está havendo. Não está, não está havendo. Depois, o ex-militar se exalta e todos começam a pedir para que ele se acalme. Pelo amor de Deus, calma. Não, não está para lá. Calma, seu queiroz. Você vai subir? Calma. Seu queiroz, eu não fiz. Não fez? Não. Seu queiroz, calma. Vamos subir assim. Não, seu queiroz. Ai, seu queiroz. Não, seu queiroz. A mulher do ex-militar morreu na hora. Francisco, atingido na cabeça, morreu pouco depois de dar entrada no hospital. Já o companheiro da vítima conseguiu correr e pedir ajuda aos moradores. Depois do crime, o sargento tentou fugir, mas foi preso na saída do condomínio. Francisca Naíde era casada com um ex-militar há 32 anos. Eles tinham dois filhos. A mulher chegou a registrar boletim de ocorrência por agressão, mas não quis pedir medidas protetivas. Joenil Bonfim de Queiroz vai responder por feminicídio e homicídio qualificado por motivo torpe, sem chance de defesa à vítima. gi o gabina. Hum, hum, hum. E aí E aí